O beat tênis é uma modalidade que vem ganhando cada vez mais espaço nas arenas de Macapá, mas é um esporte de alto investimento e a Prefeitura está inaugurando esse projeto, abrindo 24 vagas para alunos de 12 a 17 anos. As inscrições iniciaram nesta terça-feira sobre o assunto e a gente conversa com Nayara Cambrai, a coordenadora das escolinhas aqui do Complexo Municipal de Esportes. Nayara, inclusive a gente já está aqui ao lado do palco onde serão lecionadas essas aulas pela primeira vez, agora já disponíveis pela Prefeitura. Exatamente, Rubens. Nós estamos aqui no Glicério de Sousa Marques, onde acontece o projeto Escolinhas do Glicerão. Nós abrimos as inscrições dia 7 de maio aqui do beat tênis. O beat tênis, como você bem falou, ele é um esporte de custo não tão acessível para toda a sociedade, mas aqui nós estamos ofertando de forma gratuita para toda a sociedade, através da Prefeitura de Macapá, através do nosso prefeito, Dr. Furlan. Agora são 12 vagas pela manhã e 12 pela tarde. Como é que os interessados podem fazer para acessá-las? Eles podem estar vindo aqui com a gente. A partir de hoje nós temos 12 vagas pela manhã, 12 vagas pela tarde, como você bem falou. Nós funcionamos no contraturno escolar para não prejudicar os alunos na escola. E eles podem estar trazendo para a gente cópia da identidade, cópia do RG, cópia do CPF e declaração da escola, duas fotos 3x4 e está trazendo aqui para a gente. Como as nossas vagas são limitadas, tem que vir o quanto antes para estar aqui com a gente, porque encerrou as vagas, a gente já encerra as inscrições. Ou seja, as inscrições não têm o prazo, mas sim ao fim do preenchimento dessas vagas serão encerradas. Justamente, ao fim das vagas, das 24 vagas, nós já encerramos as inscrições. Agora é importante a gente falar, as aulas elas aconteceram aqui, a todo o investimento com questão de equipamento, raquete, bola, tudo. Nós sabemos que tem um custo diferenciado a questão das raquetes e hoje está sendo para a gente uma oportunidade de estar entregando isso para a sociedade de Macapá, de estar fazendo o diferencial através das escolinhas do Glicerão. Mais uma escolinha no caso, né? Mais uma escolinha, mais uma modalidade para a gente, para estar sendo ofertado para toda a sociedade. Então vamos lá, reforçar o horário de atendimento da coordenação. O horário de atendimento é das 8h às 12h, das 14h às 18h, de segunda à sexta. Tá certo, obrigado pelas informações. Está aí, 24 vagas para alunos de 12 a 17 anos, para o esporte de beach tennis, que vai funcionar aqui nessa quadra, localizada no Complexo Esportivo Municipal de Macapá. São essas informações, eu retorno com você no estúdio. Tchau. 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 Tchau.